A rapa do Facebook aí, pros emocionados nem falam nada, pelo menos é nóis que tá, vai segurando o pacote de dólar, logo mais tá aí, quem gostar compartilha. De um tipo louco, que já passou sufoco, sempre andou a pé, hoje tem na veira, e juntou um troco, e se jogou do morro, achou mais de fé, foi morar na praia de Pitagueras pros reis, eu peço a proteção, quem caminha na sombra, não sofre com a escuridão, mas eu sei que a rejeição, é normal aonde eu tô, eu não conto com perdão. Eu sou mais um vingador na pista, engraçado que tudo mudou, de uns dias pra cá o tempo clareou, afobado com sede ao pote, se desesperou, nós só calmou, deu tapa, joga nada, é só o moleque embaça, se é perdido, então nem se fala, a fiel em casa fica brava, mas é na cautela, nós vai ser da pala, meia meia na pista regaça, de tiro que a brisa dá fumaça, perguntou se a brisa tava forte, afirmou, errei caralho.